Gelli, fazia a boa, fazia a boa, pula junto aí, não desfaz não. Já é, já é. Você é o líder. Que isso, cara. Dragão, dragão, dragão. Ah, dragão não fala não, mano. Zona não. Garoteano. Caraca, daqui 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 vai pra... É, um e cinco. Ó, olha os Fiskad voltando. A merda agora. Olha lá, o cara abriu lá em coisa e vai voltar, mano. Vou cair em cima do telhado, vou pegar o marrambão, vou ficar mirando ele no alto. Desgruda já, mano. Ah, desgruda, desgruda, desgruda. Os caras estão aqui lá embaixo, o outro cara voltou mesmo. Cara, isso é nerd demais. Vai pegar o rambão? Sim, sim, mano. Vai aqui, CF. Muito tempo. Eu não estou vendo o rambão, não. Pega aí. Deitei um. Deitei um, vai salvar lá embaixo, mano. Dei capa de 92, velho. Eu estou tomando tiro da esquerda, doido. Cadê você? Bora arrebentar esses caras aqui. Tem um danadão aqui achando que vai vir me passando batido. Está onde o cara que está atirando você? Contigo, já é. Um atirou em mim. Mano, deixei um miadão aí, gente. Vai para o ativo. Caras de três andares, caras de três andares. Se abrir mira aqui em cima, mata ele aí, dragão. É, estou mirando. Achei ele. Aqui em cima. Deitei, deitei, deitei. Deitei um. Deitei um. Pega a tirolesa. Olha, dragão. Embaixo um. Indo para a esquerda, atua aí, velho. Quer pegar a ativada. Já vi, já vi. Não vai vir não. Ele está strafando ali. Vai, pode girar aí, velho. Finge que a gente conhece. Essa casa aqui, essa casa aqui. Sozinho, velho. Tocou uma flecha. Ah, mano. É que ser esses nerds, velho. Matou? Aí, correndo na aberta aí na frente, Gélio. Principal, principal. Indo de bocão. Chegando aí embaixo de vocês, miadão. Está aqui fora, Gélio. Aulas. Pãe de doente. Acho que ela dá pé regeiro, não era? Bota para o trem, dá para a liga. Está jogando também, Gélio. Você não está levando muito a sério em questão de repetitivo. Falei, que eu? Não, o Edu. Acho que tem MP em cima da casa, que é onde nós matamos os caras, mano. Tem, 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 tem. É, só que de dois andados é tiroliso. Lá no canto da cama, que eu matei o último lá. Cadê? Ih, eu nem peguei meu token. Calma aí, troca. Peguei. Achou? Tó, pega a bala aqui. Ô, Erivaldo, salvou, filho. Lembrou do token. Nem matei ninguém. Agora, vai de tiroliso ou não vai? Tiroliso vai estar mais... Já sabe. Vamos fazer outra rotação, mano. Bora pegar a ponte, então. Vai fazer o quê? Vai dar uma volta no mundo? Vai dar uma volta no mundo. Bora, bora pegar a ponte de... Tinha um cara por aqui. É camp não, rapaziada. É... Arrumar o mestre. Costelador, desgraçado, telano. Mais que tudo. Eu vou colocar as configurações na descrição do meu canal, depois do meu computador. Tranquilo que a gente pergunta isso. Isso aí dá pra tu botar Nightbot, mano. Os caras mandam a exclamação PC, pum. Vou aprender a configurar esse vídeo. Tá bravo, não. Deixa no like aí, rapaziada. Tá vendo mais difícil a partida, mano. Só leão, filho. É só os leão que não dorme, filha. As criancinhas, a mãe já chegou como? Se ligando o Wi-Fi. Não, os caras que nós matam é o da PRG, mano. É a Pro League, filho. Eu acho. Joga NFA também. Ah, era PRG, tá ligado? PRV, JV, X, velho. Difícil. O JV, que era da B4, tá na Pro Game. Tem mira de grosa. Tudo certo pra dar errado. Fazer M4, quer M4? Toma, me dá aí. Cara, olha isso aí, cara. Peraí pra nós fazer outra volta. Olha como que tá na live. Olha como que tá na live. É fake, cara. Tá na minha live. O quê? Tem gente aí, dragão? Não, mano. Tem ninguém. Foi parecido com o LAMB-1000. Para, João Vitor Lazarento. Me matou, né? Ninguém aqui marcando nós. Tropa, tamo em central ainda, hein? Pode ir vindo. Tamo te esperando. Ah, esses caras aqui em cima. Aí, não. Atira o VESA, Beck. Atira o VESA. Tem cap em um. Tem dois cap em outro. Tem desceu. Vou cortar. Descape em outro. Eu tenho dois. Deu um na esquerda. Olha lá, olha lá. Tem um que tinha descido o caso, mano. Ah, viu só, João Vitor. O meu irmão foi na sua filha. Um foi nessa direção. Acho que ele ralou. Mano, eu gostava de jogar de grosa silenciada, mano. Deixa eu ver se ainda dá certo. Os caras da minha live gostam de silenciadores, velho. Pô, Pedro. Minha vista tá cheia, mano. Talvez, Samo, tamo junto. Tá maluco, não. Tá maluco, não. Eu gosto de silenciador, mas em grosa, não. De jeito nenhum. Eu curto, mano. Eu acho bom na M4, mano. Ah, tá meu caminhão. Aí, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Ó, Beck, 200 metros. É o Everton. Tá vendo? Tá vendo ele? Aí, é... Ragei ele, tá no gelo. Stay cap, caiu. Tá, o do gelo? Tá gelo aí. Caiu. Aí, dragão, dropeu um gelo aí, dragão. Dropeu um gelo. Tem cara no morro também? Tá, tá no morro. Não dá cara não, ele. Mira ele, dragão. Mira ele pro subir. Bino já também, filho. Vai dar cara não. Já deu que chute, tá? Tem ninguém aqui não. E é isso? Então ele desceu aí, embaladão. Tava aqui agora. Casa de madeira, pode tá também. Desceu, não. Acho que ele foi pra direita lá, mano. Vou lutar o cara lá, mano. Vocês estão quanto gelo? Estou com cinco. Estou com três. Vou ver se tá nadando, ele tinha gelo. O cara na esquerda, vem os bocão aqui também, o Dino. Leica, pano, o Dino caiu. Tem alpe lá, mano. Tem, tem. Alpe dentro da casa. Não deixa salvar o Dino não, ele tá no beirãozinho da rua. 151. Foi salvagem já. Quebra o gel, mano. Tô franqueando. Aí tá vindo o outro ali atrás, ó. Voltando. Nossa, não tem. Foi? 150 no Dino. Tem o Dino. Avança, avança, avança. Não avisei. Estou avançando. E tem mais dois. Os cara tava trocando, eram dois squad aqui de perigo. Dei cap em um. Estão fora da safe, o gás tá vindo. Marca. Dei o teal. Dei o teal. Outro cara na capa. Mais um capa de 101. Mais um dentro do trailer, amarelo. Dei capa. Não caiu. Tô relando, tô relando, tô relando. Ficado com as costas aí, mano. Vai abrir trailer não, tô cravadão nele. Vai abrir sim, o gás tá vindo. Vou dar a cara nele, pra ele. Cara, lá na esquerda correndo também. Ah, saiu a renta. Devei o de lá. Devei o outro também. Dei 150 nele. Aí tinha que ir. Famosa sense. Mano, aí minha saia é configuradinho certinho, isso que é outra parada. Quando tu tá na trocação e sensifica pesado, tu dá um 360 pra ele não bugar. Mano, é difícil minha sensibilidade ficar dura, pô. Sempre tô dando 360, mano. O pá do lá embaixo, né? Tá com ele de quebrado? Tem o pá do lá embaixo. Tem o pá do ali do garagem. Tô com um capa na merda. Eu tenho reparador também, mano. Me dá escape aí que eu vou reparar aqui. Ai, vai, Spielt, vai. Ah, não atirei, cara. Olha isso. 3 capa em 1. Finalizando pra tu. Olha lá, olha lá, Beck. Tomou um tiro de 100, velho. Tirei 24 dele. Tá com 1 de vida, mano. Dei vários tiros de 16, uns 3 tiros. Aí, vai correr, ó. Tá fazendo um gelo. Pegar ele de lado. Muito miado, muito miado, muito miado, muito miado, velho. Puxar a capa de os caras correndo de lado que tá louco, mano. Aí, vai correr aí, ó. Morreu, já morreu, já morreu, velho. 4.40. Vai ter no Morro de Brasília, da direita, mano. Ai, peguei muito gelo e muito reparador aqui. Ai, cara, aqui na minha frente, aqui, caminhão. Chegamos, vou dar 151 CD. Tem um no gelo, muito miado. Ah, gelo. 150. Nem tô tendo o render do gelo ainda. Que espada, né, velho? Ah, panela de novo. Pode ser granada também, velho. 31. Travei direita também. Granada minha. 151 aí. Primeiro grudou no pé. Ai, tem uma... Aqui no NE. Tomou 150. Tava no... No trastorno ali. Ficou sem bala. Tropa toda deve tá aqui. Aonde? Aonde? Um na grade. Aqui no... Eu tenho sem igilo. Fundão, fundão, fundão. É. É três cifras atrás. Puxou um, dragão. Dei capa nele, dragão. Minha ciência ficou vento ou não? Tô safe. Quem é que eu chamo a testa aqui? Eu tô pistola, dragão. Ele correu na aberta. Dei capa nele. Caiu. Pode dar tiro de Alpi. A mira tá grudando nele, doido. Fica na frente dele. Minha mira tá grudando e acabou a pistola. Olha lá. Matou daqui? Aham. Tem um. Ficou perto do cara caído. Trava, falei que não é por morrer, rapaziada. E aí, rapazão. Mano, chegado. Cara, fiz pouquinho aqui, mano. Grazinho. Tropa, pai, deixa o meu like aqui na live. É muito bom, mano. Que a mira gruda, tá ligado? Aham. Mas eu não gosto não, não consigo, viu? É costume, mano. Olha o cara de carro. Olha o carro. Nem jogou. Nem jogou. Deixa o likezão no vídeo, tropa. Tamo junto e a nós, hein? Eita. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri